Oi, gente! Pior do que o terceiro mundo. É, nós temos ainda, infelizmente, a visão que o terceiro, o chamado terceiro mundo, né? É tão distante da gente, né? E que nós, aqui no primeiro mundo, nós temos tanta coisa boa, mas nós estamos percebendo cada vez mais que aqui as coisas também não estão indo muito bem. A cidade mundialmente conhecida dos Estados Unidos se torna um inferno. Inferno no sentido que fica cada vez mais difícil para as pessoas conseguirem pagar as contas. Muitos acabam ficando nas ruas. São Francisco está em meio a uma crise de sem-teto. O aumento constante dos alugueis na região e a pandemia fizeram com que dezenas de milhares de pessoas perdessem suas casas nos últimos anos. Nós ainda temos em mente, quando a gente fala assim, de perder casas, crise, etc. A crise de 2007, 2008, quando se via, principalmente nos Estados Unidos, muita gente deixando seus lares por causa de, no passado, aumentar suas dívidas cada vez mais e aí deu aquele colapso bancário e muitos realmente perderam tudo o que tinham. Eu me lembro de imagens de pessoas americanas que dormiram nos seus carros. Outros ficaram parados debaixo das pontes e muitos foram atingidos naquela vez. E até hoje, a melhor América de todos os tempos não conseguiu se recuperar. Pelo contrário, enquanto eles são a polícia do mundo no seu próprio, na sua própria casa, a gente vê cada vez mais que eles têm muitos problemas que eles não conseguem dar conta. problemas diversos, mas, entre outras, também o número crescente de pessoas sem tetos. Enquanto também o sistema de saúde, também cada vez mais pessoas vêm aumentando o número de pessoas que têm dificuldade, que até não têm. E assim vai indo, um dos países mais ricos. Agora, eu sei que vocês vão dizer um dos países mais ricos em dívida, Caio. Hoje em dia é um dos países mais ricos em dívida. É, eles juntaram um tempo atrás, acho que eram 38 trilhões de dólares, uma coisa assim. Eu muitas vezes me confundo, mas devem ser trilhões, porque nós, quer dizer, vocês só têm milhões, bilhões, trilhões, nós temos milhões, milhares, bilhões, e por isso, de vez em quando, eu troco assim. Mas acho que são 38 trilhões de dívidas. E agora, novamente, eles enfrentam para esse final do mês como é que eles vão dar conta das dívidas. essa é a América do Norte que quer dominar o mundo, enquanto a sua própria casa está em decadência. O resultado é o aumento dos roubos. Intimamente relacionado a isso está o uso desenfriado de drogas. Outro grande problema. Em São Francisco, uma crise aguda de sem tetos e o comércio de drogas estão cada vez mais fora de controle. No centro da cidade, os transneutas têm que passar por cima de pessoas sem residência para ir de um lado ao outro da rua. Atualmente, cerca de 38 mil pessoas estão morando nas ruas de São Francisco e da região conhecida como Bay Area. Além disso, as autoridades estão tão sobrecarregadas com o crescente comércio de drogas do opiode sintético fentanil que o governador recentemente até enviou à Guarda Nacional para a cidade. É triste, muito triste. A combinação de falta de moradia, doentes mentais e fentanil tomam a situação pior do que no terceiro mundo. Porque isso ocorre às sombras dos ricos e poderosos. Não é apenas tolerado. Até recentemente, era quase ignorado. Mas agora chega um ponto que não se consegue mais ignorar. Talvez vocês conhecem vídeos que passam pela internet que pessoas passam nas ruas das grandes cidades americanas e mostram em parte realidades de bairros onde realmente pessoas vivem na rua em alta sujeira e drogados fora de si dormindo, sei lá. Muito, muito triste o que a gente pode observar nesse país. Aliás, em muitos países desenvolvidos. Inúmeras empresas foram fechadas por preocupação com a segurança de seus funcionários, a rede de supermercados orgânico Woolwood Foods também foi forçada a fechar sua nova filial no centro de São Francisco. Segundo eles, os roubos eram desenfriados e os funcionários haviam encontrado muitas seringas nos banheiros. Que situação, gente. Que situação. Quem poderia imaginar um dos países mais ricos do mundo? Você sabe, né? Quando começa a ter aqueles velhos problemas de sobrevivência, a gente conseguiu ultrapassar e a gente chega numa sociedade que muitas vezes tem tudo, a gente também acaba tendo muitos problemas de uma ou de outra forma. Além, logicamente, das pessoas que perderam com as crises e tudo, né? E acabaram, então, se encontrando nas ruas. Barry Chapiro, defensor de um grupo de direitos dos sem-tetos da área da Bahia, também descreve a situação como sombra. Há três coisas que levam as pessoas a ficarem sem-teto nos Estados Unidos. rações financeiras, doenças mentais e drogas. Os custos de moradia aqui estão subindo vetinhosamente. Nosso país não faz nada pelos doentes mentais. Agora, o fentanil também está envolvido. como é que pode-se melhorar essa situação? E agora, a minha pergunta a cada um de vocês, porque eu sei que nós temos seguidores dos Estados Unidos que vivem nos Estados Unidos, porque vocês sempre comentam também e falam a minha cidade. Como é que está a situação na sua cidade? Escreve ali no comentário onde você vive, qual é a cidade, como é que você vê a situação. Tem muitos sem-tetos, como é que é a pobreza, o que você sentiu? A pobreza vem aumentando, que nem eu percebo aqui na Alemanha, cada vez mais se encontram pessoas na rua. Como é que vocês percebem isso? Conto com vocês, forte abraço, mão no coração, até no próximo vídeo.